Cabocla flor brasileira que tem o cheiro das rosas Desabrochando viçosas nas manhãs do meu sertão O teu andar se parece com as águas da cachoeira Rolando pelas pedreiras se espatifando no gel Teus olhos machucam a gente como dois chifra aguçado De um pantaneiro amuado no carrascal do grotão E eu quero morrer sorrindo sentindo os chifres macios De teus olhos bravios varando meu coração As ondas de teus cabelos são como as ondas da praia Que sobre a areia desmaia o sopro da brisa mansa Teus lábios são lindas flores se abrindo na primavera Cabocla da minha terra é a linda flor da esperança O teu olhar é mais quente do que o sol do mês de agosto Iluminando em teu rosto o encanto que resplandece Tem o brilho das estrelas daquelas bem reluzente Que aparece no poente logo que o céu escurece Cabocla flor brasileira que sabe ser namorada Sabe ser doiva adorada esposa com devoção Sabe ser mãe carinhosa porque o amor e o carinho Cabem juntos inteirinho em teu grande coração Abra teus braços bonitos capocla dos sonhos meus E na cruz dos braços teus deixe que eu seja pregado E faça com teus cabelos minha coroa de espinho Para ganhar teus carinho morrerei crucificado Boste cabocla trigueira que tua rara beleza Tem o dom da natureza que nem o tempo descora E tem a simplicidade de uma rolinha medrosa Ao florescer de uma rosa quando vem raiando a aurora Se eu fosse o presidente baixava uma portaria E teu nome eu escrevia na nossa linda bandeira Onde está a ordem e progresso Escrevia radiante com letras de diamante Cabocla flor brasileira 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 Obrigado.